Você sabia que não existe idade para descobrir o seu talento? Um talento pode surgir a qualquer momento da sua vida, independente da sua idade ou da sua formação. Mas não se esqueça, a prática leva à perfeição. E para mais curiosidades como essas, fiquem ligados na TV Educação. E para mais curiosidades como essas, fiquem ligados na TV Educação.